É dia das crianças, dia 12 do 10 de 2011. Mamãe tá rouca porque acordou doente e a minha intenção era levar Raul pra escola, ou, que pra escola? Pra praia. Mas, mamãe adoeceu e não pôde levar. Você sabe quem? Está em algum lugar desconhecido. E Raul teve que passar o dia das crianças em casa pela primeira vez em sua existência, girafa. Mas, mamãe, lisa, lesa e louca, cheia de contas pra pagar, pegou um dinheirinho e comprou uns presentinhos pra ele. Não que eu não fosse comprar, mas é porque o aniversário dele já era agora. Epa, mãe. Calma, calma, calma. Peraí. Peraí. Calma. Vamos sentar no tapete. Sente, sente. Senta no tapete e solta. Deixa a mamãe te dar. Senta. Passando dói. Ei, você vai chorar, é? Eu vou lhe dar, tenha calma. Diga assim, calma. Diga calma. Calma. Só um pouquinho. Diga, mamãe. Mamãe. Olha pra mim. Olha pra mim, Raul. Diga, mamãe. Me dá. Fala. Fala. Fala, mamãe. Me dá o presente. Me dá o presente. Vai querer não? Então tá bom, vou guardar. Tchau, tchau. Então diga, mamãe. Diga, mamãe. Vá, fale, mamãe. Mãe. Me dê o presente. Diga, me dê o presente. Presente. Amém. Vai, abre aí. Abra, abre. Abre. O que é isso, Raul? Eita. O que é isso, Raul? Olha aqui. Que lindo. Que lindo. Isso é um livro. Só pra variar. Mamãe CDF. Calma, 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 calma. O que é isso aqui? Outro presente. Abre. 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 Vai, abre. Tá difícil, né? De abrir esse aí. Abre. Vai lá. Abre. 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 O que é isso? O que é isso? Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Diga, é um livro. Mamãe é CDF. Aperta. Aperta aqui. Então, esses daqui são os dois presentes de Raul. O Raul ganhou um livro. Misca. Musca. Mickey Mouse. Mickey Mouse. De historinhas sobre a casa do Mickey, que mamãe vai contar pra ele, pra ele ficar mais sabido. E aqui tem um livro do Relâmpago. 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 McQueen. McQueen. Cadê o Relâmpago McQueen? Bota o dedo nele. Esse aqui é? McQueen. McQueen. E cadê o Mate? Cadê o Mate? Aqui, ó. Cadê o Mate? Hein? Cadê o Mate? Olha o Mate aqui. Tomate. 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 Tu gostou? Diga, gostei, mamãe. Não é lindo? Tá. Dá um beijo, mamãe. Tá. Um beijinho. Diga. Beijinho. Agora diga. Olha aqui pra mamãe e diga. Obrigado. Obrigado. Gostei. Diga assim. Olha pra mim. Olha aqui pra mamãe. Olha. Olha pra mamãe. Raul. Olha aqui pra mamãe. Olha. Olha. Fala assim pra mamãe. Que massa. Fala. Que massa. Que massa. Agora diz tchau. Tchau. Dá tchau pra câmera. Tchau. Tchau. Obrigado.